O renovo, os agradecimentos, os cumprimentos a quem está presente na sala, a Antónia Tão Ferreira, os nossos convidados do último painel, a direção da faculdade, a equipa da Universidade Nova de Lisboa, todas as pessoas que quiseram vir hoje aqui para ouvir esta avaliação do Plano Nacional de Leitura e que estão em casa a assistir à transmissão do streaming. E como é da praxe, cabe-me a mim fazer naturalmente os agradecimentos finais que tornaram possível a concepção deste teste de avaliação, a construção deste modelo de avaliação e que, mais do que isso, torne possível o desenvolvimento do Plano Nacional de Leitura todos os dias, todas as semanas, tudo bem. Eu, para não falhar esses agradecimentos, trouxe uma caula para me ajudar e, portanto, eu dirigiria os primeiros agradecimentos, como já disse, à equipa da Universidade Nova de Lisboa, que é o João Lisboa, aos 60 entrevistados deste estudo, membros da Comissão Interministerial e da Comissão de Honra e da equipa do Plano Nacional de Leitura, muitos deles aqui presentes, a quem agradeço. Aos também entrevistados peritos, atores de referência, parceiros, responsáveis institucionais, quer a nível nacional, quer a nível local, entidades operacionais e da sociedade civil e tantos outros. Um agradecimento também às autarquias, aos serviços que foram visitados e às pessoas que foram contactadas no âmbito dos estudos de casos realizados em Braga e em Torres de Coríntios. As escolas, as bibliotecas escolares, professores e professores bibliotecários, os centros qualificam e respectivos coordenadores, as câmaras municipais e os seus vereadores, as bibliotecas públicas e os bibliotecários e todos os demais inquiridos, que eu acabo aqui enunciar. Também um agradecimento, apesar de pouco, aos 128 agrupamentos de escolas que responderam aos questionários e aos 6.358 alunos que responderam também a esses inquéritos no âmbito deste estudo. E, portanto, é para todos aqueles que participaram nele que vai neste nosso primeiro e grande obrigada. A eles se deve todo o esforço e trabalho que todos os dias, ao longo destes cinco anos que já decorreram desde o lançamento do PNL 2027, têm suportado a execução desta política pública. E estendo por isso, neste momento, este agradecimento a todas as pessoas e instituições que, num contexto nem sempre favorável, e às vezes, eu diria mesmo adverso, adverso à afirmação do livro, à afirmação da leitura e da palavra e à mobilização de vontades e de apoios que favoreçam e estimulem essas práticas, sempre se mostraram, apesar de tudo, disponíveis e solidários nesta missão comum de fazer mais e melhores leitores. refiro-me, naturalmente, para além daqueles atores principais ou mais visíveis que foram aqui hoje muito enunciados, as escolas, as bibliotecas, as famílias, e que têm sido importantes protagonistas do Diplano Nacional de Leitura até agora e desde 2006, a outros intervenientes que também gostaria aqui de enunciar e a quem gostaria também de deixar aqui explicito o nosso agradecimento às muitas empresas e patrocinadores que nos apoiaram nos últimos anos. temos, por exemplo, a Sonai, através da Edulog, o McDonald's, o Pingo Doce, a La Caixa BPI e outros cujos patrocínios seria possível fazer muitas das iniciativas que tivemos a honra e o prazer de desenvolver. Há várias fundações com quem temos trabalhado e foram também muitas, e eu não sinto aqui a título dizendo, a Fundação Carlos Tobenken, a HACAM, mas também muitas outras. As entidades culturais foram aqui referidas por João Teixeira Lopes, as associações e outros dos organismos da área da cultura e aos muitos e muitos mediadores de leitura que connosco sempre têm colaborado, às vezes de forma voluntária, graciosa, outras na crise, como é natural que aconteça e que tenha mesmo que ser. E, portanto, a todos uns e outros também um grande agradecimento. As unidades de saúde e aos seus profissionais, médicos e enfermeiros, que participam, por exemplo, no nome de mais das pessoas que conhecem a importância de ler e de dar a ler. Uma palavra também em relação aos organismos do sector social, como, por exemplo, a Santa Casa da Antelicórnia de Lisboa, com quem, em termos de crise como aqueles que são os tempos que atravessamos hoje, é muito importante que se continue a trabalhar e ampliar a atenção a outras organizações do sector social, que com o espírito de dever, em empenho e responsabilidade social, olhem para também esta área e esta necessidade de manter a cultura e as competências leitoras. Aos politécnicos, às universidades e a todos os organismos científicos, seus professores, formadores e especialistas, cuja cooperação tem sido tão importante em projetos, em estudos, em informações e em outras iniciativas. Aos editores, livreiros e autores, que não irei naturalmente nomear nem dar ao exemplo, mas que souberei globalmente, de uma forma global, nas pessoas dos presidentes da Sociedade Constitucional de Autores e da APEL, que connosco têm contactado e têm sempre também realizado, estão disponíveis. Sem eles não seria possível manter aquilo que hoje foi aqui muitas vezes referido, os livros PNL e realizar todas as outras atividades. Também uma palavra de agradecimento aos média, com destaque para a IRTP, que continua a transmitir fielmente todos os anos o nosso concurso nacional de leitura, e a todos os jornalistas e profissionais que, a título pessoal ou a título profissional, como aconteceu hoje aqui com a participação, a presença da Teresa Paixão, têm dado voz também a esta área do livro da leitura e ao plano nacional de leitura, como programa e política nesta área. E, finalmente, não podendo, obviamente, acabar de outra maneira, a todos os leitores, aos leitores reais e aos leitores potenciais, às crianças, aos jovens e aos adultos, aos mais e aos menos escolarizados, aos leitores de todas as origens e de todos os estratos socioeconómicos. é para eles, é com eles, é para eles que estamos aqui, é com eles e é para eles que assistimos. Muito obrigada, uma boa viagem de regresso e até para vocês. Obrigado.